E os cortejos de ofrendas, não é? Houve dois. Um era só com carros alegóricos e com os produtos que as pessoas davam, os produtos da terra. Um tinha nove e cinco de dinheiro, lá o que tinham. Depois, outro cortejo. Vinha de cada lugar, um carro alegórico, com a padroeira do lugar, a santa padroeira da Portela e da Santa Barra, um carro ornamentado de uma pessoa vestida de Santa Barra, com um castelo, um diamante. Daqui, desta zona, destes casais, aqui havia uma capela do Anjo da Guarda. Veio, também, um carro alegórico ao Anjo da Guarda e o Tobias na mão, com o peixinho, o Tobias pela mão do Anjo da Guarda, com o peixinho na mão, e há cá uma imagem com o Anjo da Guarda e o Tobias. Do Chorão, é um carro com a Santa Helena, acho que é carregada à cruz. Santa Helena foi a mãe do Ratulí para o Constantino, que descobriu a cruz de Cristo, uma terra santa, portanto é uma terra santa. E de cá devia-lhe haver, era a rainha Santa Isabel. E além dos carros, houve também danças, de cada terra apresentava o seu grupo de danças. Portanto, eram crianças, eram crianças que dançavam. Pequeninas, como vira, 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 não sei quando delas arranjavam tantas canções, tantas coisas. Era para todos grandes,謝謝 adultos, a filhão havia lá muita gente, as pessoas de volta, raparigas, tantas, de danças que dançavam muito bem, às vezes, e festas que davam, eles decidiam as pessoas e davam tudo, é verdade. O que é isso?